Na minha companhia na coluna Giro Business, o CEO da Estapar, André Iasi. André, bem-vindo ao Giro Business, dá nosso propósito, promover conhecimento às pessoas que nos acompanham. E hoje especificamente, André, eu quero trazer o tema sustentabilidade versus carros elétricos. Para que de fato exista e seja viável uma frota de carros elétricos, se faz necessário, dentre outros desafios, os parques instalados de eletropostos, que demandam investimento, infraestrutura e muito mais. Como encontra-se hoje esta relação, André? Sérgio, esse é um tema super importante. Se você tem uma certeza hoje na indústria automotiva, é que o futuro dos veículos será elétrico. Isso não é mais uma tendência, é uma realidade. Agora, os países precisam de verdade, na minha visão, de duas grandes coisas. Primeiro é criar um ambiente para que você construa uma infraestrutura de eletropostos de tal sorte que os proprietários de veículos ou potenciais proprietários de veículos se sintam incentivados e seguros a comprar um veículo elétrico. E aí vem a história do ovo ou da galinha, né? Se você não tem eletroposto porque não tem frota, você não tem frota porque não tem eletroposto. A gente mesmo, na Estapar, criou a Ecovagas, que é a maior player hoje de eletroposto que tem exatamente um dos objetivos dentro dessa cultura ESG que a gente implementa na companhia e tão presente no mundo, é você trazer mais sustentabilidade para o ambiente. Então, esse é um aspecto do eletroposto. O outro que eu acho muito importante é todos os cases globais de sucesso, eles estão em países dos mais diversos, eles estão atrelados também a incentivos governamentais. Nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Então, isso é fundamental também para que essa indústria se desenvolva. André, assim, de forma bastante clara, para que as pessoas conheçam e entendam mais, qual é a previsibilidade no que tange a infraestrutura instalada e, portanto, uma frota bem atendida? Olha, eu acredito que não vai faltar infraestrutura. Players como nós e outros estão investindo nisso. O que eu acho hoje mais importante são os governos, de fato, correrem atrás e criar incentivos para essa indústria se desenvolver. Fica a torcida do Júri Bizer para que, de fato, os governos nas suas três esferas atendam a um setor tão relevante, promovendo um ecossistema sustentável no que tange a frota de veículos. Tema debatido na companhia do CEO da Estapar, André Iaze.